Quem tem vícios de bebida fica perturbado com espírito de baixa vibração, pois meu namorado é viciado e não admite, e no ato da bebedeira ele parece ser outra pessoa. O avô dele era alcoólatra, e antes de morrer ele pediu perdão para ele. E o meu namorado não deu, pois ele descobriu que não era avô, e sim pai dele. Esse senhor ensinou ele a beber e fumar desde os 10 anos de idade. Hoje ele tem 40 anos e toma muita cerveja. O fenômeno do alcoolismo, na verdade, ele levanta as barreiras do ego. Então, por exemplo, eu tenho vontade de abordar uma menina numa festa, mas eu não tenho coragem. O álcool levanta as barreiras que o ego impõe, eu crio coragem, vou lá e procuro para conversar com ela. O álcool retira as barreiras do ego quando eu estou querendo, não simplesmente dançar com alguém, mas ter uma conduta mais solta, menos contida. O álcool pode tirar as barreiras do ego para limitar uma conduta sexual de alguém, que quando bebe se transforma sexualmente. Então, o álcool atua no sistema nervoso central, alterando as disposições do indivíduo. E como que isso acontece? Porque a vigilância do ego contém possíveis influências espirituais que eu possa estar sentindo. O espírito me influencia, mas o meu ego faz um anteparo e não permite que as sugestões das entidades sejam aceitas. Quando eu tomo a bebida, que esse anteparo fica, digamos assim, mais fragilizado, tudo que tem no meu inconsciente, que eu gostaria de viver e que eu não permito, se manifesta. E tudo aquilo que os espíritos sugerem que eu faça e que não estão, de certa maneira, em mim, de fato, acabam sendo aceitas e eu começo a fazer uma prática de conduta que eu, em princípio, não faria se não tivesse bebido. Em resumo, tanto pode ser do próprio indivíduo liberando questões do inconsciente dele mesmo, como pode ser sugestão de entidades desencarnadas que, manipulando a mente daquele que bebe, fazem com que ele, de repente, assuma uma característica de agressividade, de libertinagem, de desinibição, que sejam diferentes daquela que ele teria estado de sobriedade. Respondendo assim a sua pergunta, sim, pode ser um processo de influência espiritual, mas não dá para dizer que tudo que a pessoa faz quando bebe, obrigatoriamente, vem dos espíritos. Pode vir de mim mesmo, em função das histórias que eu trago. E pode ser uma mescla, em que tem uma parte minha e uma parte daquele que me envolve.